Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de diaconato permanente. Nós nunca falamos sobre o diaconato permanente em todos esses anos aqui do Janela Aberta, porque neste próximo sábado serão ordenados 69 diáconos permanentes aqui na Arquidiocese de Belém. É uma festa, é uma alegria muito grande, então nós não poderíamos deixar passar uma festa, um momento tão grande, tão importante como esse aqui na Arquidiocese de Belém, sem falarmos sobre o diaconato permanente. Nós convidamos duas pessoas ilustres e importantes aqui da Arquidiocese, que integram a Escola Diaconal Santo Efrem, que conhecem bem sobre o diaconato permanente, vão nos ajudar a falar sobre este tema nesta noite. Estou recebendo aqui o diácono Humberto Brito, que é coordenador pedagógico da escola. Boa noite, diácono Humberto, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, Théo. Muito obrigado pelo convite, para a gente poder falar desse momento tão maravilhoso da nossa Arquidiocese, com esses 69 acólitos que receberão o diaconato no sábado à noite. Certo. E estou recebendo também o Francisco Damião, que é um acólito, que sábado que vem será ordenado diácono junto com seus colegas, mais outros, 68, né? Será 69. Damião, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Théo. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição da entrevista. Certo. Muita gente pode estar perguntando em casa o que é o diácono permanente. Às vezes até a gente vê, talvez as pessoas em casa conheçam, sabem que uma pessoa até se tornar sacerdote, ele é ordenado diácono. Mas homens casados também podem ser ordenados diácono? Como é que é isso, diácono Humberto? Explique para nós. O que é o diaconato permanente? Bom, a princípio, o diácono permanente é somente para homens casados. E na Arquidiocese mesmo, somente homens casados. E tem as diretrizes que determinam. Tem que ser um homem casado com 10 anos, de casado na igreja, de uma vivência na própria igreja, com a sua esposa. Precisa ter 35 anos de idade, no mínimo, no tempo da ordenação. Então, isso significa que ele pode entrar antes, com 31 anos e mais os 4, né? Na formação, completar os 35. Então, são homens dedicados à igreja, para fazer pela igreja aquilo que é necessário. Servir ao irmão que necessita. E isso também, temos que lembrar de que é um trabalho voltado para atender o bispo, porque nós somos ordenados para servir ao bispo. Obviamente que auxiliamos os nossos párocos e as outras pastorais e outras necessidades que a igreja tem. Mas é diretamente ao bispo, no qual ele pergunta e sabe qual é a nossa vocação em certas pastorais. E aí a gente dá o nosso sim para esse serviço maravilhoso da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o certo é dizer ordenação diaconal, porque é uma ordem, explique para nós um pouquinho isso. É um sacramento, o nosso telespectador poder compreender. Isso, é o sacramento da ordem, né? São a ordem diaconal permanente, depois o presbiterato, depois o episcopado. Mas nós somos ordenados diáconos permanentes, porque o outro que é ordenado diácono também, mas é diácono transitório, esse vai ser presbítero. Mas no nosso caso, não somos diáconos permanentes. Seremos sempre diáconos até o fim da nossa vida. Muito bem. Damião, como é que começou um pouco esse chamado? Você é casado, você é presente porque você tem quantos filhos, quantos filhos? Como é que é a sua vida um pouco pessoal? Bem, eu tenho 20 anos de casado, tenho duas filhas. Assim, o meu chamado começou através realmente do engajamento dentro da minha paróquia. Trabalhei ajudando nas pastorais, nos movimentos. E o padre percebeu esse sinal, essa graça de poder ser um diácono. E ele me fez o convite. E aceitei, conversei com a minha esposa. Minha esposa, lógico que a gente tem que ter a permissão também da esposa, né? Para que possa fazer todo esse tempo de caminho de escola, são quatro anos. E muitas das vezes a gente tem que também ter a compreensão, não só da esposa, mas dos próprios filhos, em função do tempo que a gente também passa, final de semana na escola, a questão dos estudos, né? Então, a gente tem que ter a compreensão. Então, lógico que a família, ela tem que também ajudar, né? Dar incentivo para que a gente continue essa caminhada até chegar onde a gente está chegando, que, se Deus quiser, a ordenação no próximo final de semana. E o serviço para você foi se configurando como, dentro de um trabalho diaconal? Porque é preciso que o diácono esteja ligado também a uma paróquia, né? Ele faça um serviço para o padre. Como é que isso foi se configurando para você, aparecendo como algo importante na sua vida de paroquiano e agora de um diácono? Essa diaconia, esse serviço? Bem, começa, né? Vai começando, a gente vai se enganjando muito mais aos poucos, né? A gente já tinha um serviço, um trabalho dentro dos ministros da Eucaristia na paróquia, como leitor também, e assim eu fui me enganjando, o padre pediu para que eu pudesse também dar apoio em uma comunidade, e assim eu fui enganjando dentro da paróquia, assumindo outras responsabilidades, né? Em prol até mesmo da questão da evangelização dentro do próprio território paroquial. Jaco Lumberto, aqui em Belém há uma escola diaconal. Essa aqui é a terceira edição da escola diaconal. Terceira edição. Como é que começou a escola diaconal? É necessário haver uma escola diaconal para a formação dos diáconos? Sim, essa necessidade da escola diaconal, ela se faz em razão de... Os quatro anos de formação, há uma necessidade de uma grade curricular, onde vão ser trabalhados os três aspectos, né? O acadêmico, o espiritual, o aspecto de comunidade, de viver em comunidade. Mas essas disciplinas, que são disciplinas voltadas para a teologia, e as disciplinas subsidiárias, que vão auxiliar nisso, Então, ele faz o corpo da escola diaconal, tem esta função de levar a esses candidatos, durante esses quatro anos, ele se descobrir mais ainda, né? Nessa condição, e poder se aprofundar no conhecimento. Ou seja, precisamos conhecer mais a Igreja de Cristo, para poder servir melhor, então há necessidade de nós nos aprofundarmos neste conhecimento. Ora, a escola diaconal tem esse perfil de olhar por cada um, porque, ó, é formação. Então, a nossa preocupação, enquanto conselho formador, é trabalhar com que essa pessoa tenha uma formação, ele já traz uma pequena formação, ou uma grande formação, mas nós nos preocuparmos de ele estar naquele perfil que pede os documentos da Igreja. E aí, por isso, nós temos cada um, temos um padre-diretor, mais um corpo administrativo, pedagógico, em que a gente se preocupa que a escola faça com que ele se aprofunde nesse conhecimento, e possa dar, assim, um serviço de qualidade, mas também junto à sua família, junto à sua comunidade, ele continue sendo aquele trabalhador, que ele sempre é, né? O funcionário, ou seja, a ocupação dele. Mas que ele saia de lá pronto, no bom sentido, né? Pronto a saber de que, lá fora, o serviço da Igreja é muito gratificante do que a gente faz. Então, pelo que você me fala, a escola, de uma certa forma, deve propiciar ao candidato uma possibilidade dele se confrontar consigo mesmo, perceber se é o caminho que deve ser esse, um tempo também que ele tem de meditar sobre se é a vocação dela. Funciona como um tempo de meditação também, e não passa por aí? Passa. Porque ele deve assistir algumas aulas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do que se trabalha na escola de econômico, mas acredito que ajuda um pouco o candidato nisso, ou não? Sim, porque ele vai percebendo que ele tem uma vocação, a vocação, o chamado para ele, não significa que eu entrei na escola, eu vou até o final, porque eu preciso ser ordenado. É todo um processo de discernimento do qual ele vai descobrir que, às vezes, como um leigo enganjado, ele dará muito mais fruto do que como um diácono. Então, para isso, ele passa por um processo de discernimento daquilo que ele está vivendo. E aí, tem os momentos específicos dentro da escola diaconal que isso vai auxiliar ele a descobrir esse momento ímpar dele. Só ele mesmo vai poder dizer. Então, nós ajudamos nesse sentido enquanto formador. cada pergunta que nos vem fazer, uma orientação, uma indicação de um livro, para que eles possam realmente descobrir. É isso que Deus está me chamando para este serviço? Ou será que eu não entendi bem o chamado de Deus? É outra coisa. Então, é nosso trabalho. A escola diaconal propicia isto. Este momento de discernimento. E há etapas para isso também. Muito bem. O Damião ainda agora falou sobre a questão das esposas. As esposas, elas são... Como é que elas participam disso? Elas são comunicadas? Elas autorizam? Porque, de fato, é uma dedicação muito grande. Elas participam também? Elas são comunicadas? Humberto, como é que funciona isso? A participação das esposas? A igreja solicita que as esposas autorizem? Como é que funciona? Para que ele possa começar a escola diaconal, obviamente que dentro da família, ele está conversando com a esposa, ele demonstra essa vontade de participar e a esposa comunga com esse desejo. Ah, tá. Então, quando ela comunga com esse desejo, ela também diz o sim dela. Então, esse sim dela é como a carta autorizando, olha, solicitando, primeiro, né, ao bispo que ele possa começar a escola diaconal. Então, temos os outros processos do acolhitar, da admissão, do leitorato, depois do acolitato e depois do diaconato. Então, para cada momento desse, ela diz sim. Diz sim de coração e diz sim com uma carta, né, sempre solicitando que ele possa, que o bispo possa dizer também sim a ele para que ele possa ser, né, ordenado. Muito bem. E, Damiro, como é que foi para você esse processo na escola que a gente comentou agora, esse período de quatro anos, não é isso? São quatro anos. Quatro anos. Foi assim mesmo, como a gente comentou, de você ir tendo esse discernimento e porque você pode fazer algumas coisas que outros leigos podem fazer, mas você quer, pediu a consagração, quer fazer uma consagração como um diácono receber o sacramento da ordem. Aconteceu dessa forma? Você pode descrever isso para a gente? Bem, a escola, ela em si, ela já é um trabalho muito formativo, né, pela questão que a gente vê desde filosofia, psicologia, a gente vê a parte de teologia, fazemos provas, né, como tem trabalhos como em qualquer outra escola. agora, não quer dizer que a gente esteja cursando a escola dois, três, quatro anos, como o próprio diácono falou, que nós vamos, que vamos ser ordenados, né, pelo bispo. Porque tem a questão de todo o discernimento também, em função não só nosso, como candidato, mas junto com o acompanhador espiritual, que geralmente é um padre ou um diácono também. Tem o diretor também que acompanha o espiritual. É isso, é necessário, né, com certeza. É necessário. E tem também a questão do confessor, também não deixa de ser um orientador. Claro. E o próprio conselho formador, que nós temos sempre um diácono responsável por um grupo de candidatos. No meu caso, o diácono Humberto era responsável pelo grupo que eu fazia parte. Ah, tá. Então, tudo isso ajuda com que a gente tenha esse discernimento. A esposa também, porque muitas das vezes a família sente a ausência, né, se a família realmente não tiver um conceito, né, realmente, do papel, do diácono, do servir, do caminhar também na igreja, a família esteja presente sempre no andamento dentro da própria paróquia, provavelmente vai ter problemas em casa, pela ausência, também pela missão que aumenta bastante. O diácono tem uma característica da caridade, não é isso? A diaconia da caridade, de atuar com os mais pobres, com os mais necessitados. Como é que você pensa de trabalhar isso na tua missão diaconal? Bem, nós fizemos alguns estágios, alguns nós fizemos dez, em dez estágios. Dez estágios? Dez estágios. Não estou enganado, tudo isso? Foram dez, foram seis. Nossa, muito bom. Foram seis. Seis pastorais. É, seis pastorais, mas eles se subdividem, por exemplo, do sacramento, nós temos matrimônio e batismo, se dividem em dois, né, e a gente, com isso a gente vai discernindo em que nós podemos trabalhar dentro dentro da própria paróquia, dentro da própria arquidiocese, né, então, alguns vão encontrar, né, vão se encontrar na pastoral de saúde, outros na pastoral carcerária, e assim vai, né, eu me identifiquei muito com a pastoral da saúde, né, com as visitas aos hospitais, que não deixa de ser um trabalho de caridade e você leva a palavra para os que estão mais doentes, leva a Eucaristia, né, a nossa paróquia, no qual eu faço parte, o padre, ele tem já um trabalho dentro de um hospital, eu já acompanhei de vez em quando, né, na medida do possível estar lá no hospital, acompanhando ele levar a Eucaristia, né, então, isso faz com que você se sinta, vamos dizer assim, um servo realmente do Senhor, né, você sendo os pés, os braços e a boca do Senhor para aquelas pessoas que tanto precisam, muitas das vezes você leva a palavra para o doente, mas acaba evangelizando a família que está ali do lado, então, é muito interessante esse trabalho, então, e assim, cada um vai se identificando com aquela pastoral, né, que realmente mexeu, né, com a sua vida, mexeu com o seu trabalho ali naquele momento. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa tripse missão de Aconal, que vocês expliquem um pouco mais sobre a liturgia, a palavra e a caridade para o nosso povo de casa entender que nos acompanha, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre diaconato permanente, estamos recebendo o diácono Humberto Brito, que é coordenador pedagógico da Escola Diaconal Santo Efraim e o Francisco Damião, que é acólito, que agora no próximo dia 14 de maio será ordenado diácono permanente juntamente com 69 acólitos que vão integrar os diáconos permanentes da Arquidiocese de Belém. Na verdade, quantos diáconos permanentes existem aqui na Arquidiocese? Você sabe dizer de cabeça? Nós estamos com 76, mas temos quatro que não estão atuando por questões de doença. Então, temos 72 ativos, 72 diáconos trabalhando na igreja. Agora, mais 69 que virão. 69 é uma bênção, né? Uma bênção. Muito grande para a Arquidiocese. Estamos falando de Escola Diaconal? Em geral, no Brasil inteiro, Diácono Humberto, há escolas diaconais no Brasil? Sim, sim. Há escolas diaconais. É comum haver escolas diaconais antes de ordenar? A pessoa tem que passar por uma escola diaconal? É isso? Na sua maioria, sim. Na sua maioria, sim. Porque a gente tem um encontro de 12 em 2 anos. Temos um encontro nacional dos diáconos formadores e diretores de escolas diaconais onde a gente troca essas experiências. E, na sua maioria, das arquidioceses, dioceses, à Escola Diaconal, justamente para a formação, para que um grupo possa trabalhar esta formação. Não mais só o bispo, como antes acontecia. E agora não. Agora nós temos a Escola Diaconal da qual esses candidatos passam por todo esse processo. e aí temos a grade curricular, temos os estágios para serem feitos, os encontros e temos também as formações, palestras, que são... Complementares, né? Complementares, que vão agregando informações necessárias para a formação do diácono. Agora, uma pergunta. Em geral, são 69 ou esse número aqui da arquidiocese de Belém é um pouco robusto? É um privilégio mais nosso mesmo aqui ter esses 69. Acredita, Tiago, Teo. Acredite, nós começamos com a inscrição em 2012 com 112 inscritos. 112? 112 inscritos. Homens que se disseram aptos pelo chamado de Deus. Obviamente que pelo processo que vai acontecendo durante, as pessoas vão percebendo de que o chamado é grande, mas pode não ser aquele chamado para o diaconato. Outros vão verificando de que eles podem servir de outra forma que não seja como um diácono. Então, esse processo de dois anos, são quatro anos, processo de dois anos que a gente chama de processo de discernimento, onde nós vamos auxiliando, para isso a gente tem cada diácono do conselho formador, tem um grupo e que vai auxiliando esse grupo. E esse grupo vai, vem, pergunta, certas coisas, até que, bom, de 112, uns vão pedindo para sair e conforme vai acontecendo durante esse processo, nós ficamos com realmente 70. ressaltar, nós terminamos a escola diaconal com 70 acólitos, mas um, por questão de trabalho, precisou ir embora de Belém, estar lá em Recife, e, se Deus quiser, vai ser ordenado lá, pelo bispo de lá, e nós ficamos com os 69, mas o grupo de 112 ficamos com 70, com 70 homens aptos, dignos de receber, né, a ordenação do bispo poder conversar com eles. Eu pergunto isso porque é um número expressivo, um número de 70 pessoas, né, para uma escola diaconal, assim, né, em geral, no Brasil, dá tudo isso de diáconos, assim, ou em geral, são 20, 30, 40, como é que é? Olha, isso que viaja muito. Isso, Teo, dá, dos dois encontros que eu já participei, né, um em Manaus e o outro em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nos encontros das escolas diaconais, o que a gente percebe que este número vai a 30, 17, às vezes 5, mas, quando em Manaus nós falamos que estávamos com um grupo de 112 inscritos e por volta de 98 já, isso foi, assim, de um espanto, o que é que a igreja fez? Bom, a igreja faz e Deus chama e chamou esses homens. Então, o número, realmente, de 69 não é comum, não é comum para a escola diaconal. Nós aqui, realmente, é um número fantástico e não sei dizer assim, eu acredito que a forma com que nós levamos da escola diaconal, levamos as informações para os parocos, para as paróquias, e isso foi divulgado e mostramos o que é o trabalho da escola diaconal, o que é o trabalho do diácono, melhor dizendo, isso fomentou em alguém, em outros, essa vontade de servir a igreja de Jesus Cristo como um diácono. E qual é, assim, o tripé, a triplice missão que os documentos falam muito do diácono permanente? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como é que funciona isso. Bem, no caso, o primeiro, a caridade, que é um dos principais que nos é colocado, que nós somos convidados a palavra, que é a questão do Evangelho e a Eucaristia. A missão. A vida litúrgica, né? A vida litúrgica, né? A liturgia, que seria um, vamos dizer, o tripé fundamental para o diácono dentro da igreja. E nisso, ele dá o testemunho dele da diaconia maior, de Cristo, em que ele se entrega e trabalha. porque é amplo, né, esses três aspectos. Se você for abrir cada um deles, você vai ver que... É isso que eu fico imaginando, né? Porque é uma liturgia. Isso. Dentro dele, por exemplo, a própria caridade, a gente já viu aí da questão do próprio estágio pastoral que nós fizemos, né? Os sete, né, que acabam depois se subdividindo em outros. a questão da palavra, né, já está também inclusa dentro também da questão da caridade, porque até na própria Ezequias, você leva a palavra para alguém, né? A questão também da leitura do próprio evangelho, também, que você está proclamando a palavra ao povo, né? E a questão da liturgia que é o próprio também serviço também do altar, como também levar o calistia aos doentes. O diácono pode fazer a homilia se o padre autorizar isso. Ele tem essa... Pode permitir. Se o padre permitir, o diácono pode fazer essa... Então, é preciso realmente homens formados, né, diácono, Humberto? Por isso que a escola prepare bem, né? É, por isso que nós temos, né, toda essa preocupação para que ele tenha esse aprofundamento do conhecimento, porque ele tem que estar preparado sempre que ele vai servir, né, servir a mesa no presbitério, servir o bispo ou servir auxiliando o padre, e de repente há necessidade e o padre pedir, olha, faça a homilia. Então, ele tem que estar preparado para a homilia, por mais que ele não seja dito antes, mas se ele se prepare para isso, porque ele é o homem da palavra também, então ele precisa estar preparado para isso, né, porque coisas podem acontecer e de repente se o padre está com um problema na hora, aí vai ficar sem a homilia, vai ficar sem uma reflexão, então... Não pode ser pego de surpresa, é isso? Isso, o diácono não pode ser pego de surpresa, ele tem que estar preparado para isso. Eu, particularmente, estou sempre com as minhas anotações no bolso para que eu não seja pego de surpresa, né, então sempre me preparo para isso. Agora, o que interessante da vida do diácono é essa também, essa questão da vida do sacramento do matrimônio e também do sacramento da ordem. Exige deste consagrado um testemunho muito grande, Damião, não é verdade? isso é conversado com vocês, vocês têm espiritualidade sobre isso, que é um testemunho muito grande, porque ele também deve trabalhar, né, o diácono trabalha, o diácono permanente, ele tem seu emprego para sustentar a sua família, a sua fonte de renda, então no trabalho ele vai dar o testemunho de um homem santo, vamos usar essa expressão aqui, né, enfim, é uma exigência muito grande, uma exigência que eu falo assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, para o candidato, né, para a pessoa que quer ser diácono, o que você acha disso? Bem, ele, o diácono ele é o único, vamos dizer, que recebe todos os sacramentos, né, inclusive do matrimônio da ordem, né, em função dessa graça, né, e então acaba também sendo vitrinha e fora, porque você é vitrinha no seu trabalho, claro, né, você é vitrinha na sua família em si, você é vitrinha no meio da rodada de amigos, porque você acaba tendo, às vezes, testemunho, né, às vezes, situações em que você acaba, vamos assim dizer, até mesmo evangelizando aquelas pessoas, né, e assim, a preocupação maior, vamos dizer, hoje, do diácono, hoje, né, a gente até viu há pouco tempo no retiro, o padre colocando essa situação para a gente, para o grupo, o que ele colocou? A questão da preocupação com a igreja doméstica, porque não adianta o diácono estar bem na igreja, né, dando testemunho, mas não vivendo aquilo dentro da sua igreja doméstica, está péssimo dentro de casa, então, a preocupação de ter esse equilíbrio, né, e também no trabalho, então, são três situações em que você sempre tem que estar com certo equilíbrio, certa, vamos dizer assim, você está discernindo toda essa situação dentro desses campos, né, do campo social, que assim como o padre, ele, vamos dizer assim, ele está ligado mais à questão espiritual, mas o diácono, se ele está no mundo, né, ele está em contato direto, mais direto com as pessoas, é, ligadas ao mundo, jovens, adultos, famílias principalmente, né, que muitas das vezes, o padre pode ajudar na questão mesmo do conselho familiar, do atendimento familiar, mas o diácono, ele tem a experiência, né, então, você acaba tendo que dar testemunho, mas que você tenha vivido esse testemunho, certo, de casal, de família, então, através disso, você pode restaurar uma família, um casal. De fato, é um testemunho, é uma exigência que é muito forte, né, o senhor queria comentar, diácono, sobre isso? É, sem dúvida que, nós começamos a perceber de que o testemunho que eu dou em casa, eu preciso dar esse testemunho lá fora, e aí, não é por uma questão de obrigação de dar esse testemunho, é que isso fica dentro de nós, né, essa vontade de estar levando Jesus em casa, levando Jesus, seja onde for, no nosso trabalho, na roda de amigos, no final de semana que se reúne com amigos, por que não falar de Jesus? Por que não dar o testemunho de Jesus? Então, aproveitamos que estamos sempre falando de Jesus. Então, essa dupla sacramentalidade, isso é profundo para que a gente possa perceber de que servir a Cristo, não só na igreja, porque senão fica algo separado para cá, igreja para cá, família para cá, mas se a igreja, a família é a célula da sociedade, é a célula, a família, é o princípio de tudo para a igreja, então nós precisamos dar testemunho de família, eu particularmente, minha família me reúne todo final de semana, né, e a gente fala de Jesus, prega Jesus, por que? precisamos estar sempre mostrando, Jesus é tudo na nossa vida, então essa dupla sacramentalidade, eu, na escola diaconal, né, a gente lembra assim, quando você vai servir, quando você está na escola diaconal, você tem que lembrar que você vai dividir o seu tempo em três partes, trabalho, família e igreja, mas não é igreja depois, aí eu costumo fazer, né, uma apanhada assim, numérico, 33%, família, 33% trabalho e 33% igreja, mas que, juntando tudo isso, são os 100% que você vai estar sempre se dedicando à evangelização, não perdendo nunca o foco de que você tem uma família e precisa cuidar dela, porque senão você evangeliza a outra família e vai esquecer de evangelizar a sua, você tem necessidade, né, de dar testemunho da evangelização na própria casa. E o povo também percebe, não é verdade? E percebe, cobra, no bom sentido, cobra, né, digo assim, no bom sentido, porque nos pergunta mesmo e vem mesmo perguntar, olha, a tua vida desse jeito, o que eu posso fazer em relação a minha, ou seja, nós não temos uma receita de bolo para isto, mas temos orientações, né, Daniel, temos orientações e em busca do evangelho que dá resposta também para isso. Assim a gente orienta as famílias e muitas famílias que nos procuram, né? Certo. Muito bem. dessa forma. E depois que faz, que ocorre a ordenação, existe algum conselho de diácono, diácono Humberto, existe alguma formação, algum conselho arquidiocesano de diáconos permanentes, alguma coisa assim, que é importante que os diáconos depois tenham um acompanhamento, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bem? Não saia daí, a gente volta falando de diaconato permanente, vamos falar também um pouquinho sobre como vai ser algumas curiosidades, perguntar se eles podem revelar sobre a ordenação no próximo dia 14. A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando aqui com o nosso programa Janela Aberta pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando do diaconato permanente. Estamos recebendo o diácono Humberto Brito, que é o coordenador pedagógico da Escola Diaconal Santo Efrem, e o Francisco Damião, que é acólito, também vai receber o diaconato permanente no próximo sábado. Eles estão brincando aqui comigo no intervalo, porque eu também faço parte dessa terceira turma da Escola Diaconal e com muita alegria também seria ordenado o diácono, vocês já sabem disso, estou muito feliz, no próximo sábado também seria ordenado o diácono, muito alegre por isso, então eu brinco um pouco com eles, então tu não vais falar nada, tu não vais dizer nada, então eu também já explicito aqui a minha alegria de integrar essa turma, mas tenho que fazer as perguntas para eles, porque eu ocupo o lugar do telespectador, então faço aqui as perguntas, mas me solidarizo com a felicidade de todo mundo e agradeço essa possibilidade que Deus me deu também de poder ser diácono permanente aqui da Arquidiocese de Belém. eu queria perguntar para o Damião como é que foi mais ou menos se planejou a organização da dessa da ordenação, como é que se pensou, vai ter, vai, como é que o, a TV Nazaré, aliás, vai fazer a transmissão, tanto da missa, da ordenação, porque também a vigília de Pentecostes, então nós vamos ter toda a transmissão pela TV Nazaré, olha a responsabilidade de fazer toda essa transmissão, viu, Damião, eles são, o Damião é um dos organizadores aqui da caixinha, dos paramentos, explica para nós um pouco como é que vocês pensaram desde o início, Damião. Bem, aproximadamente desde, a partir do segundo ano, nós começamos a promover uma caixinha, onde cada membro ajudava com uma certa importância, e assim foi, do segundo ano até agora, recentemente, a gente foi colaborando com essa caixinha, onde essa caixinha nos ajudou os nossos paramentos, porque nós também temos que ver que tem irmãos que não teriam condições de realmente adquirir todos os paramentos necessários para a ordenação, tem algumas coisas que a gente tem que providenciar a nível de, também da celebração, ajudando, apesar de ser um evento arquidiocesano, mas a gente também teve que ajudar com algumas coisas, ornamentação, algumas coisas que foram solicitadas. Então, veio toda essa preparação, alguns saíram, como o próprio Diácono falou, que nós éramos 112, aí alguns ficaram pelo caminho, mas deixaram como se fosse a ajuda deles para que a gente conseguisse chegar até a ordenação. E dentro disso, também fizemos rifas, outras atividades para poder adquirir um certo valor, porque não é uma cerimônia barata, tem todo um preparo, uma cerimônia longa também, em função da ordenação de 69, e tem toda uma questão de logística, e juntamente com a comissão organizadora, a comissão da ordenação diaconal junto com a arquidiocese, é que estamos trabalhando para que seja da melhor forma possível. Os paramentos também vão ser todos semelhantes, não é? Sim. Foi pensado nisso tudo. O que é importante ter essa, isso parece uma bobagem, mas não é, dá um sentido de unidade, não é? a uniformidade da ordenação. Estão todos com as mesmas estolas, as mesmas, mesma dalmática, que é exatamente para que, desse sentido de unidade, não é? E mesmo porque não fica bonito cada um vestido do seu jeito, não é? E aí não fica realmente o visual das coisas, não é? Ou seja, a liturgia em si pede que isso tenha essa unidade. Então todos terão, só no dia é que o público conhecerá as dalmáticas. As dalmáticas, o seu kit. É, o kit. O kit. O kit diaconal. Kit diaconal. Muito bem. Necessário. E como é que faz para o acompanhamento, que eu acho que é importante também falar sobre isso, depois de uma ordenação, porque precisa ter o acompanhamento da vida de um diácono, Humberto, como é que funciona? Olha, a gente recomenda na escola diaconal de que continue tendo um diretor espiritual. Isto é necessário para todo mundo. Não precisa ser só ordenado. Até o Papa tem. Até o Papa tem. E que busca a sua conversão, não é? Ele diz sempre isso, né? Buscar a sua conversão é junto com. E existe o CADIP, que é o Conselho Arquidiocesano dos Diáconos Permanentes. Esse Conselho Arquidiocesano, ele se preocupa com a formação continuada dos Diáconos Permanentes. Então, nós temos um retiro, e esse retiro vai acontecer, e já com vocês depois de ordenados, já estarão lá, no início de junho, lá no Tabô. Justamente, o CADIP se preocupa com essa formação espiritual. E também temos as formações litúrgicas e outras formações teológicas que são necessárias durante. então, o CADIP se preocupa em estar sempre com essas atividades e que todos devem participar. E o CADIP também se preocupa com, cadê o Diácono por região? Então, nós temos um Diácono por região. Região, que região? A região episcopal. A região episcopal. Um Diácono por cada região episcopal é que compõe o CADIP. Eu sou o Diácono que represento a região episcopal Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, não. São João Batista. São João Batista. Isso, São João Batista. Desculpe. São João Batista. Então, cada região tem um Diácono e compõe o CADIP. Nós estamos preocupados sempre de saber quem são os Diáconos desta região, o que estão fazendo, se estão trabalhando, se estão desempregados, se têm necessidade, justamente porque o CADIP precisa auxiliar ele. Se, de repente, ele está doente, não pode se locomover, coisas assim parecidas. e também convidá-los a assistir outras comunidades que o padre, que a paróquia tem, certas paróquias tem seis, sete, oito, dez comunidades. Então, nós precisamos solicitar que aqueles Diáconos, no caso, agora, mais Diáconos, para poder levar a palavra lá naquela comunidade longe. Não que o padre não vá, é que também ele tem muitas atividades e nós estamos lá para ajudá-lo a fazer esse trabalho. Agora, uma pergunta que alguém de casa pode estar fazendo, como é que faz para alguém que está nos assistindo que ficou interessado, um senhor casado, eu quero também ser Diácono, a gente se inscreve na escola, a gente faz uma prova, como é que é, como é que é, Diácono Humberto, você que é o coordenador pedagógico, como é que funciona esta questão de querer ser Diácono, porque o programa vai para vários lugares, enfim, as pessoas muitos não conhecem e tem interesse de saber, como é que funciona isso? A princípio, por volta de maio, junho, abrem as inscrições na própria paróquia, onde o paroco verifica aquele que ele pode indicar, mas também a pessoa pode chegar até o paroco e dizer, olha, eu sinto esse chamado, gostaria que o senhor analisasse, que o senhor me indicar para a escola Diaconal. então o paroco faz, há uma carta de apresentação e essa carta de apresentação junto com a carta da esposa, aí vai até a escola Diaconal para fazer essa inscrição. Aí existem umas documentações que são necessárias e isso já está também junto aos parocos. Eles já sabem, já passam, então prepara a pasta e se apresenta na escola Diaconal para que possa a gente fazer uma entrevista. E nessa entrevista é uma coisa simples, mas que a gente precisa se aprofundar para saber qual o desejo, como começou isso. E aí ele se escreve, não precisa fazer nenhuma prova, mas ele precisa dizer como ele está sentindo esse chamado. Mas, sempre assim, maio e junho, justamente para começar em agosto, o propedeutico. Aí tem o propedeutico de agosto até janeiro, início de janeiro. Então são seis encontros. Nesses seis encontros, é um encontro de onde ele também vai fazer o primeiro discernimento. E nós também, enquanto comissão formadora, vamos analisar todo o processo que precisa que esteja correspondendo aos documentos da igreja. Em geral, o que os documentos da igreja pedem como característica para uma pessoa ser diácono ou que talvez seja o fio condutor para que a equipe formadora possa apresentar para os candidatos durante a formação? Precisa dar testemunho de Cristo. Aquele que está sempre presente, o candidato, está sempre, está ativo na igreja. Certo. Aí o paroco sabe que ele está ativo na igreja. Então não foi só uma vontade pela vontade, mas aquilo que já vem fomentado no processo da vida dele lá, enquanto paroquiano. E quem pode observar isso? O paroco. E também a comunidade que também pode indicar o candidato. Então ele tem que ter esse perfil. Aí vem a questão dos 35 anos, né? 35 anos de idade. De idade. 35 anos de idade, ou seja, ele pode entrar com 31, porque com os 4 ele terá os 35. Certo. 10 anos de casado. Ele pode entrar também com os 6 anos de casado, porque ele vai, né? De casado na igreja. De casado na igreja. Não pode, não, 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 o casamento civil não vale como tempo de casado. Não, não vale como tempo de casado, porque o que importa é a vida na igreja. Aí ele precisa ter o ensino médio completo. Isso é importante. Porque a formação na escola diaconal é uma formação a partir do nível médio. Então se você tem um nível médio completo, ótimo. Mas se você tem alguma graduação, se você tem uma especialização, mestrado, doutorado, ótimo. Não porque você, né, você vai chegar e vai dizer, as disciplinas eu vou computar, porque não funciona assim, porque não é uma escola, não é um, nós não temos mais disciplinas que você pode acreditar. Não. Elas têm que ser vividas todas juntos, porque quem sabe um pouco mais a respeito daquele assunto, né, quantos que já tem o curso de teologia e continuam e vão lá fazer. Mas ajudam e auxiliam porque nós precisamos crescer juntos, dividir esse conhecimento. Começa ali todo um trabalho espiritual de partilha até do próprio conhecimento. Então, precisa desses momentos aí, né, da idade, tempo de casamento e também a família concordar com tudo isso também. E está ligado ao seu pároco, né, obviamente, tem que falar, tem que falar, o cadipe fala isso no conselho presbiteral, né, fábrica das inscrições. Então, a partir de maio e junho, você que estiver interessado, procure o seu pároco, que o seu pároco fará, falará, né, com alguém que quiser, do cadipe ou com o próprio bispo e você receberá as orientações. Diga, Diácono. É, ressaltando de que todo ano acontece assim, mas este ano, né, este ano não vai acontecer, agora em maio, né, em junho, não haverá este ano, porque vai ter uma nova estrutura, um novo pensar de como a Escola Diaconal vai funcionar, né, devido à faculdade, mas isso é o bispo que vai determinar como isso vai acontecer. Mas este ano, ainda não. Aí a gente vai fazer um janelo aberto para falar como é que vai ser a Escola Diaconal. Exatamente, né, estamos aqui. Eu tinha aqui uma pergunta de falar, quais foram as dificuldades vividas, mas não vou fazer essa pergunta não, na verdade eu queria saber como é que está a expectativa para a ordenação, isso que eu quero saber tanto do Damião quanto do Diácono Humberto, porque você que ele acompanhou diretamente essa turma, foi a primeira experiência dele também como formador, depois ele tem cinco anos de ordenação. Damião, como é que você está, como é que está o coração, né, agora não é hora de falar de dificuldade, agora é hora de falar de alegria, vamos lá. É assim, coração alegre, né, por mais, vamos dizer, esse caminhado, a gente ter chegado até aqui, né, pela graça de Deus, porque só Deus para nos dar essa graça, nos dar esse ânimo, né, todo o tempo, porque realmente quatro anos você, como se você estivesse fazendo uma faculdade, não é fácil, né, até porque tem muitos que já há bastante tempo tinham parado de estudar, e você também, na escola, você também se sente, às vezes, impelido a ajudar aqueles que também têm dificuldades, né, tem irmãos que realmente têm dificuldades mesmo de entendimento, então, de você realmente chamar aquele irmão, qual a tua dificuldade de ajudar? Então, quando você vê que aquele irmão também chegou, né, ali com você, chegou nessa etapa, né, já de ordenação, sente uma alegria muito grande, muito grande mesmo, tem irmãos até que não estão nem dormindo direito, né, por conta dessa alegria, né, e eu queria rebater para você o que você está sentindo como também, né, muito feliz, muito alegre, né, muito satisfeito, muito agradecido, sei que no dia a gente não vai poder agradecer, mas agradeço a todos os colegas, agradeço ao Humberto, a equipe formativa também, né, que nos acompanhou todos esses anos, agradeço a Dom Humberto, que também, o bispo deu sempre muito apoio à escola, agradecer a todo mundo, né, que nos acompanhou, né, Damião, que sabe que não é fácil a formação, né, diaconal, a todo mundo que rezou, né, pela nossa conversão, né, os colegas aqui da fundação, todas as pessoas, agradecer a equipe toda formativa, a pessoa aqui do diácono, Humberto, que representa a formação da escola diaconal, as esposas, as nossas esposas, a minha esposa Thelma, o meu filho Giovanni, todo mundo que nos acompanha, né, porque é uma diaconia da família, né, a família toda da gente, na verdade, se entrega a esse trabalho, e que não é tão simples assim, né, então, a gente aproveita também esses espaços para os agradecimentos, até porque na hora não é tão fácil agradecer. Diácono Humberto, sua vez, vamos inverter aqui um pouquinho as coisas, vamos lá, como é que está seu coração para sábado? Eu te digo assim, eu sou muito emotivo, né, então, o meu trabalho de formação, eu sou professor, e enquanto professor a gente tem essa vontade de ver o outro crescer junto com a gente, e a gente crescer junto, e te digo sinceramente, vocês não estão dormindo direito? Eu também não, eu também não, porque para esse momento é ímpar para mim, né, porque eu já passei pelo momento da minha ordenação, mas você olhar assim, junto com o corpo formador, e dizer, meu Deus, esses homens estão aqui, junto conosco, quantos momentos felizes, quantos momentos de briga, né, briga que eu digo, é brigar com vocês, ou por causa disso, por causa daquilo, mas isso faz parte do crescer, e aí, tratando os muitos mais velhos do que eu, eu tratando como filhos, nós tratando como filhos, né, e tem a gente sendo tratado como pai, dentro de uma escola diaconal, e agora tu olhares assim, vê, meus filhos estão crescidos, os filhos de Deus para servir, aí eu fico aqui meio engasgado, se me permitir, respirar, porque é muito bom saber que a igreja de Belém irá receber todos esses homens. Tá certo, muito obrigado então a todos vocês que vieram aqui hoje, né, o Humberto, o Diácono Humberto, mais uma vez agradecido mesmo por todo o trabalho realizado na escola, ao Francisco Damião, meu colega, quem saúdo todos os outros da escola diaconal, e a vocês que nos acompanharam no programa de hoje, sábado, não percam, na ordenação transmitida aqui pela Fundação Nazaré, tá bom? para a TV Nazaré, até lá, tchau, tchau, até o próximo programa. E aí,